O esporte é saúde, ele é social, ele é segurança, ele é educação, o esporte ele é tudo. Então nós temos que enxergar dessa forma. O prefeito quando ele sancionar essa lei, ele está trabalhando por todas essas áreas. Nós temos muita esperança de que o prefeito pratique esse ato, que é um ato de grandeza e é um ato de desenvolvimento. A gente trabalhar em conjunto e fazer que também o esporte seja igualado e organizado, como foi a cultura aqui no nosso estado. Eu acho que isso vai ser bom para a gestão dele e vai ser bom para o esporte do Rio de Janeiro. Então por isso que eu conclamo todos essa união, essa vigília, manter essa chama olímpica acesa e nós aprovarmos a lei municipal de incentivo ao esporte. Meu muito obrigado. A união de todos nós é fundamental. Obrigado.